O direito das pessoas com autismo é tema de encontro com famílias de estudantes com transtorno do espectro autista. Um encontro muito especial reuniu famílias de estudantes com transtorno do espectro autista no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Com olhares atentos e corações cheios de esperança, os pais buscam conhecimento para garantir um futuro melhor para os seus filhos. Para quem recebe o diagnóstico, este não é apenas um encontro. É um espaço de orientações e acolhimentos. São pais, mães e familiares que enfrentam diariamente os desafios do transtorno do espectro autista e que vêm aqui buscar não apenas informações, mas força, apoio e senso de pertencimento. Aqui, ainda de você ter o conhecimento, você traz lá fora algo a mais, porque é um desafio no colégio, é um desafio nas terapias, é um desafio nas conexões, ter as conexões do TEA. O evento faz parte do projeto TEA, Escola Comum Inclusiva, que tem como objetivo integrar a família ao ambiente escolar, oferecendo apoio e orientação sobre o direito das crianças e estudantes com autismo. Em 2021, com a crescente demanda de crianças com TEA, a Série Municipal precisou se organizar. E ela se organizou no princípio de fazer a capacitação dos nossos profissionais. E a gente percebeu que só isso não bastava. A gente entendeu que a gente precisava fortalecer o nosso IP, família, os profissionais e a escola. Então, era necessária uma integração. Então, paralelo à nossa formação, nós criamos o programa TEA Abraça, que é um projeto que o próprio nome já diz, por si só, TEA Abraça, que é a intenção de abraçar as famílias, acolher e dar orientações com relação ao público do transtorno do espectro autista. A palestrante Ana Cárita Paes Lemes, advogada, que também é mãe de criança com espectro autista, falou sobre sua experiência com o diagnóstico e como as famílias podem se tornar protagonista na defesa desses direitos. No meu caso, eu realmente não aceitei. Foi um ano de muita dificuldade. Procurei oito psiquiatras para confirmar e isso me trazia muito mais desequilíbrio, desarmonia no meu lar. Foi quando, então, eu aceitei o diagnóstico e nós fomos procurar as intervenções. Então, minha criança, que naquele momento era de nível de suporte 2, muito agressivo, muito impulsivo, com tudo que a gente vê no autismo, hoje com as intervenções certas, com as orientações certas, ele é nível de suporte 1 e bastante funcional. Então, isso é muito importante. Nesses encontros, o que é trabalhado é que a inclusão é mais do que uma palavra. É uma promessa de que cada criança ou adolescente, independente de qualquer condição, merece uma vida plena, onde possa crescer e se desenvolver. E para essas famílias, encontros como este são um lembrete, de que o caminho pode ser difícil, mas nunca precisa ser trilhado sozinho. A informação, ela te leva a lugares diferentes. O conhecimento, ele faz você buscar por melhora para o seu filho, por onde que você pode caminhar. E isso faz toda a diferença, você saber justamente onde que você tem que ir, com quem que você tem que conversar, com quem que você tem que buscar as informações, para que o seu filho tenha todos os direitos acolhidos, aquela família também possa ser acolhida.